Para uma melhor experiência, utilize fone de ouvido. Este vídeo foi autorizado para ser dublado pelo criador ou criadora. Sejam bem-vindos ao canal Bialoba. Vocês estão prontos para mais um vídeo, crianças? Então, bora para o vídeo. Ei! O que foi? Por acaso foi você que comeu miojo? Sim. Poderia dar dois passinhos para trás, por favor? Ah, por quê? Eu sou doida, o que você está fazendo? Isso é por ter comido meu miojo. Para onde aquela doida me trouxe? Espera. Ah, tá nerviosa! Ai, isso não é ruim! Mas se o Osano está na forma masculina... Que garota estranha... Bem... Ela parecia estar animada com algo. Agora você pode sair do seu mundinho. Eu estou perdida! Eu estou perdida! Você está bem? Eu estou bem sim! Qual o seu nome? Fica ela! E você? A Yano! Ah, então a Yano... Eu estou meio perdida! Você sabe onde é o clube de culinária? Ah, sei! Mas... Me responde uma coisa... Isso é de verdade? É sim! Agora... Onde é o clube de culinária? É pra lá! Amor, senpai! Que garota estranha! Bom... Parece que eu não tenho que lidar com ela... É aqui! Ai, que emoção! Hello! Tem alguém aqui? Oh, olá! Ai, que emoção! Meu coração está aqui! Ah... Ei! Você está bem? Por que você está chorando? Ai, eu estou tão feliz por te encontrar! Ah, mas por quê? Ah, é porque eu te amo! Ah, o quê? Eu não posso responder uma confissão tão inesperada! Ah, não precisa responder! Só me deixa entrar no seu clube! Não! Espera até eu processar tudo... E... Espera! Não precisa? Não! Eu só quero ficar perto de você! Você não precisa me responder! Então, Amor, senpai! Você me deixa entrar! Tudo bem! Só não fique muito perto! Yay! Meu sonho foi realizado! Me espera, Osana! Você é muito rápido! Isso é sua culpa, idiota! Ei, você! Por que você está sendo acordada? Oxe! Não te interessa, ô laranja! Os olhos dela... Quem você está chamando de laranja? Ei! Osana, se acalma! É melhor escutar seu amigo, laranja! Ai! Volta aqui, sua! Opa! Melhor olhar por onde anda, sweetheart! Ah! Mido-sensei! Obrigada! Te prometo que olharei! Hum! Ela será uma ótima comida! Por que? Bom, vamos começar a aula? Os primeiros passem para trás! Me encontre no depósito depois das aulas! Assinado, seu Mido-sensei! Ah! Vai te lascar! Vai ficar calado até quando? Afinal, foi você que me chamou! Por que não senta um pouco? Eu disse que era para pegar uma cadeira? Ah, mas então... Você, você quer que eu sente? Hum? Mido-sensei, eu peguei os documentos que você queria! Cheguei! Está atrasada! Gostaria de uma explicação! Desculpe, Amor Senpai! Eu tive que ficar na sala! Se for isso, tudo bem! Vamos começar as atividades! Obrigada, Amor Senpai! De nada! Mas vamos começar logo, ok? Obrigado por ter entrado no clube Ultimamente tenho me sentido solitário E... Com você comigo agora... Tenho essa chance de morrer na vida! Eu... Bye-bye, Amor Senpai! Me desculpe! Tudo bem! Afinal, nada pode estragar minha alegria! Qual o seu nome? É Micaela! O meu é Oco, Ruto! Agora eu tenho que ir, Ruto-chan! R... Ruto-chan? É porque você é fofinho! Fofo? Hum... Fica longe dele! E por que eu faria isso? Por que eu estou dizendo pra ficar longe dele? Senpai, está tudo bem... E você diz? Não vai nem se desculpar? Hum... Ei! Ela é como o Pintinho seguindo a mãe! Agora se desculpe, por favor! Não! Vá logo, caramba! Me faça pedir desculpas! Ah! Espera! Ele está se divertindo com isso! Você é masoquista? Senpai! Senpai! É melhor não se meter com ele! Porque ele é de uma gangue e acusa! Ei! Me desculpe! Espera! Nem pra fugir sozinho! Senpai, me desculpe te puxar daquele jeito! Você está bem? Que fofo! Sim, eu estou bem! Muito obrigado por me salvar! Ai, você é muito fofo! Hã? Hã? A Lisa? O que você está fazendo aqui? Não era pra você estar se divertindo! Hã? Pois eu estou mesmo! E quer saber mais? Eu encontrei meu crush! Hã? Você vai voltar! Ai, eu não vou não! Desculpe interromper! Mas do que vocês estão falando? Ah, é que a gente não é desse mundo! Eu vim buscar ela pra gente voltar! Você me ajuda! Ah, faço o que você achar melhor! Desculpe, mas eu não posso deixar você levar comigo e sem pai! O que foi que você fez com ele? Nada! Nada! Se prepara pra correr! Não! Não! Ei, que viagem é essa, mãe? Voltem aqui, seus filhos da mãe! Vão se donar! Eu estou bem! Bom, você estava todo vermelho. Então pensei que estava com febre. Que música é essa? Não tem mais pra onde correr! Desculpe, mas o que está acontecendo? Não! Osano, melhor você ir embora daqui! Ok! Ok! Não tem mais pra onde correr! 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 Não tem mais pra onde correr!